Olá a você, boa noite, que nos acompanha aqui através do canal do Xangrande News no YouTube. Já estamos aqui em frente à Câmara Municipal de Vereadores da cidade de Xangrande, aqui no estado de Pernambuco, onde daqui a pouco acontece a sexta reunião ordinária do primeiro período. Em pauta, a votação das contas do ex-presidente Daniel Alves no exercício 2016. A reunião começa às oito horas da noite e você acompanha aqui pelo canal do Xangrande News no YouTube. Daqui a pouco nós voltamos em definitivo. Rosco Silva, para o canal do Xangrande News.